A gente fez uma visita muito legal uma vez no grupo Petrópolis, a gente conheceu os processos, como é feito tudo, a parte de automação e também teve a parte do Ideatron, que também é muito legal para desenvolver projetos. É bem legal essa parte aí da FATEC, não só o curso, mas também essas outras atividades. Você quer garantir uma excelente carreira profissional e aproveitar grandes oportunidades de negócio? Então venha a assistir a nossa curta entrevista. Aqui é o Bruno Gouveia, diretamente da FATEC de Itatui, sou estudante de manutenção do terceiro semestre e vou te mostrar as oportunidades para o seu futuro. E hoje estou aqui para entrevistar o nosso FATECano Danilo, se apresente para a turma. Tudo bem? Sou Danilo, sou da cidade de Tapetininga, sou estudante do sexto semestre, isso aí. Danilo, conte como foi a sua adaptação no nível de estudos da FATEC de Itatui. Fui bem tranquila, eu tenho um curso para nivelamento e os professores explicam bem também. Legal. E agora, quais eram e como estão as suas perspectivas de carreiras e objetivos e como a FATEC Tatui influenciou nisso? A perspectiva do curso, comecei achando que era um curso mais simples, porém fui vendo o desenvolver do semestre, que é um curso bem complexo, com bastante laboratório e a FATEC ajuda muito por ser uma instituição bem conhecida no nosso estado. E é isso. E é isso. É isso aí que deu um banco na final. As aulas da FATEC são só uma parte que está disponível para a gente, então mencione quais foram as outras atividades que te ajudaram na sua carreira, com projetos, laboratórios. Ontem, a gente fez uma visita muito legal uma vez no grupo Petrópolis, a gente conheceu os processos, como é feito tudo, a parte de automação. E também teve a parte do Ideatron, que também é muito legal para fazer o desenvolvimento de projetos. É bem legal essa parte aí da FATEC, não só o curso, mas também essas outras atividades. Fiz um curso também de calculadora científica, que foi bem legal e aproveitei bastante depois, no decorrer do semestre. E além disso tem o TCC, que também é muito legal, é bem interessante. A parte do TCC é bem trabalhoso, mas você aprende muito, desenvolve muitas habilidades, é bem legal. Danilo, você conhece outros FATECanos que formaram aqui e como que eles estão de negócio? Conheço, conheço duas pessoas. Um está na parte de gerência, da parte de manutenção, e o outro trabalha como facilitador de uma empresa na Itapetim. Foi graças à FATEC que eles conseguiram esse novo cargo na empresa. Danilo, agora me explique sobre quanto custa estudar na FATEC. Bom, você vai pagar somente R$ 84,00 de vestibular, e aí é parte de você ir e vir da FATEC, mas as prefeituras também disponibilizam ônibus, dependendo da sua cidade, é bem tranquilo. É de graça e o curso é excelente. Danilo, que legal a sua trajetória. Eu queria te agradecer aqui. E você tem mais algum complemento a fazer? Queria falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer aos professores que ajudaram bastante em todos esses semestres. aos meus companheiros de curso também, que estão ajudando, que ajudam bastante. E para quem está nos assistindo, aproveite, venha para a FATEC, o curso é excelente e vai gostar bastante. E é gratuito. Mais uma vez, agradecemos pela presença do Danilo e toda a presença de vocês que nos assistem. Não deixe de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu.